E aí galera do canal, beleza? A gente já chega explodindo aquele like, cara, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal Pedro919 Lembrando, quer comprar algum acessório pra popinha? O link tá aqui na descrição, corre lá e aproveita os preços promocionais, beleza? Tô aqui na Honda, cara, e se liga só, essa aqui é a motoca do Everton Cadê o Everton? Everton? Venha cá, Everton Não, não, você só vai falar, velho Não, você vai falar com o pessoal aqui onde você comprou e tal Não, o Everton não vai falar, o Everton está com vergonha, mas se liga só, né, proprietário dessa CGzinha aqui Tá top, se liga só nesse protetor aqui que ele colocou, cara Protetor azul, da cor da moto, tá vendo, ó Vocês sabem aí que eu não sou muito fã, mas cara, essa daqui eu tenho que confessar que ficou muito linda, mano Se liga só a motoca de longe Tá vendo aqui, ó, o sliderzinho Tá, a marca aqui, eu não sei, é um AA aqui Mas se liga, azul da cor da moto, cara E é um azul exatamente igual da cor da moto, tá vendo, a tonalidade é praticamente a mesma É um pouquinho diferente, mas assim, meu Mal e mal dá pra perceber, ficou muito show de bola E essa titãzinha aqui tá marota, ó, se liga só Retrovisorzinho da F800 Colocou a capa de banco aqui também E acho que essas são as únicas modificações aí que dá pra ver logo de cara Mas, meu, tá top, top, top Ficou muito show de bola Olha lá, só foram três acessórios aí colocados na motoca e ela já deu uma diferenciada bem grande da moto original, meu Se liga só Destacou bastante, chamou bastante a atenção Ficou bem legal mesmo, bem legal mesmo Tá Então, galera, eu não sei, ele comprou num, 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 num Tipo num mecânico aqui de Ribeirão Preto Não tenho a mínima ideia de onde você pode comprar, da cor da moto Mas acho que você deu uma pesquisada aí e você consegue achar Beleza Isso aqui é a motoca dele, ó Retrovisorzinho da F800 Cara, um espelhinho top, hein Esse espelho aqui é bom, não é aqueles vagabundos, não Olha lá, ó Se liga só, salve E é isso aí Bom, gente, essa é a motoquinha do Everton aí O Everton não quis ser entrevistado aí, tá tímido Mas aí acontece, fechou? Bom, galera, valeu, falou, é nóis E deixa o seu like e comentário aí da sua motoca Fechou? Valeu!